Vamos, trabalhando, Pedro! Está muito folgado. No dia do pagamento, vou te descontar, hein? Vamos, anda! Oi! O que é aquilo que ela está segurando? Eu acho que são coisas de pintura. E será que ela vai pintar sem autorização do capataz? Pintores não precisam de permissão pra pintar o que vem. Será que ela vai pintar só hoje? Claro que não, ela vai ter que vir muitos dias. Ah, isso é ótimo. A partir de amanhã, vou me arrumar e ficar bem bonito. Talvez ela prefira assim, descuidado, rústico. Não dizer que os homens de verdade são como nós. Quanto mais feios, mais bonitos. É isso aí. Nada mal. Claro que não. Estamos nos esforçando pra isso, não é? O patrão está vindo. Bom dia. Bom dia. Eia! Parando. Isso. Tudo bem? Você é o encarregado da obra? Da obra, não. A fazenda inteira. Melhor. Eu quero pintar essa capela. Faz como quiser. Acho que não vai incomodar ninguém. Pelo contrário. Vou perpetuar a imagem dessa obra inútil. Inútil? Então por que vai pintar? Perdeu alguma coisa? Não. Acho que você daria uma bela pintura. É peão, rude, mas muito bonito. Um incrível modelo. Você está brincando? Não. Eu gostaria de te ver sem camisa. Não seja por isso. Segura aqui. Não. 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 Você é forte. Poderia pintar você? Não tenho tempo para isso, senhorita. Diz que sim. Eu te garanto que você vai se sentir muito bem na minha casa enquanto eu te pinto. Desculpa, mas não dá para ser. Senhorita... Natasha de quê? Simples assim. Natasha. No campo eu quero ser simples como uma flor silvestre. Me desculpa, mas eu não tenho tempo para ser a diversão de uma riquinha que não tem o que fazer. Por mais bonita que seja. Estão olhando o quê? Vamos lá. Trabalhando. Escutem, deixem isso, por favor. Temos que ir rápido, fabricar as casas do pessoal que vive nas cabanas do povoado. Está falando sério, patrão? Mas é claro. Ordens da Maricruz. Mas eu quero continuar com isso. Ainda mais agora que vão me pintar. Você sabe o que é melhor para você, Nazário. Todos os outros. Vamos lá. O cavalo. Traz aqui. Ai, seria tão maravilhoso se sentir abraçada por um homem tão forte e tão viril. Ai, eu acho que eu estou a ponto de viver a minha grande aventura.